O Brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou neste domingo que o órgão conseguiu extrair todo o conteúdo das duas caixas pretas retiradas do avião que caiu em Vinhedo, São Paulo. O acidente aéreo ocorreu na última sexta-feira e causou a morte de 62 pessoas. Agora, o conteúdo das caixas vai ser analisado por investigadores em Brasília. O Brigadeiro também informou que os dois motores do avião serão analisados em São Paulo para verificar se estavam com potência no momento do acidente. Moreno também reafirmou que o relatório preliminar da investigação será apresentado em 30 dias. A obtenção dos dados dos dois gravadores de voo, popularmente conhecidos como caixas pretas, é fundamental para a investigação. Um dos equipamentos grava áudio e o outro acumula dados como a altitude e a velocidade durante o voo. Com esses dados da aeronave e os áudios da cabine, os investigadores podem entender a dinâmica e os fatores que podem ter contribuído para a queda do avião.